Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje do livro de português é na página 77. Isso, 78. Estou errando as páginas hoje. Releia a cantiga da linda rosa juvenil e responda. Quem é a personagem principal? Ou seja, a que mais se destaca? Quando contamos uma história, chamamos de personagens as pessoas, os animais ou os outros seres que fazem parte dessa história. Então, olha lá. A personagem principal, quem que é? É a linda rosa juvenil. Isso mesmo. Então, agora vocês vão relacionar as imagens, as personagens, aos nomes dela. Então, aqui primeiro está escrito o rei. Quem é o rei daqui? Rosa. Cadê a rosa? E bruxa. Cadê a bruxa? Então, liguem cada um com o seu nominho. Ok? Embaixo. Circule a figura que indica como se sentia a personagem principal no início da cantiga. Vocês lembram? A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil, vivi alegre em seu lar. Onde que ela está alegre aqui? Hum... Que acontecimento mudou a situação inicial da linda rosa juvenil? O que será que aconteceu? Vocês lembram? Ela estava feliz e, de repente, um dia, quem surgiu? Quem será? Observe as cenas. Agora, numere as cenas de 1 até 4 na ordem que elas ocorrem na cantiga. Então, o que aconteceu primeiro aqui? Qual será o número 1? Ok? Então, primeiro ela vivia alegre em seu lar. Depois veio quem? Uma feiticeira má. E depois? Ela adormeceu. E, por último, veio um belo rei. Então, vamos lá. O que você imagina que aconteceu com a rosa juvenil e o rei depois que ela foi salva? Hum... Eu tenho uma ideia. O que será que aconteceu? Eu estou aqui imaginando. Mas o que vocês acham que é? Hum... A história da cantiga se parece com outras histórias conhecidas. Sim ou não? Sim. Quais? Ah, tem uma que eu estou na ponta da língua para falar. É uma que começa com Bela. E eu sei que ela também dorme. Não sei. Qual será? Será que vocês vão adivinhar? Oito. Pinte as palavras que se repetem no final de cada verso. Use cores diferentes para pintar as palavras. Lembra que ontem eu já pedi para fazer isso? Então, são as rimas. Então, ó. Está escrito aqui. Atenção. Pinte só a última palavra de cada verso. Então, assim, se você pintou juvenil, a linda rosa juvenil, juvenil, então só as últimas, ok? E pinta numa cor. Aí depois vem uma feiticeira má, muito má, muito má. Outra cor. Cada rima é uma cor. Tudo bem? Aí continua. As cantigas de roda, muitas vezes, apresentam rimas ou repetições de palavras para facilitar a memorização. Tá? Então, essas que vocês pintaram são as rimas. Aí está escrito assim. Entre na roda. Você já conhecia essas cantigas? Qual delas você achou mais divertida e por quê? Conhecer essas cantigas será importante para realizar outras atividades desse capítulo. Então, olha só, gente. Eu sei que vocês, o Cravo e a Rosa, vocês conhecem. Samba, Lele, vocês conhecem. Aí vai ficar um desafio para a mamãe pesquisar junto com vocês que cantiga é essa que se chama Bela Condessa. Qual será, hein? E aí eu vou perguntar para vocês. Será que vocês vão descobrir qual que é? Ok? E aí brinquem de roda com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho. Tá bom? Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado da atividade. Até amanhã.